Fala meus amores, como é que vocês estão? Tema de hoje, muito falado é ele. Bitcoin vai subir 67%. Bitcoin nesse ano de 2021 pode chegar a 100 mil dólares. E aí ele teria uma valorização de 67%. Nesse vídeo eu vou te mostrar porque eu, Carol, acredito nessa possível valorização. Fica até o final do vídeo. Mas antes de mais nada, já comenta aqui embaixo comigo. Você aí, meu amor, investe em Bitcoin já? Comenta aqui embaixo, quero saber se você investe. O que aconteceu nesse ano que a gente viu? E o pessoal fica desesperado. De abril até mais ou menos 20 de julho, chegou a desvalorizar mais ou menos 50%. A cotação do Bitcoin foi para 29 mil dólares. Mas ele já subiu de novo. Por quê? Porque ele caiu, mas deu uma subida e praticamente já recuperou tudo que ele teve aí de queda. E hoje, para a minha alegria, está sendo negociado a 61 mil dólares. Lembrando, meu amor, não é recomendação de compra, ok? Aqui, nós trazemos para você um conteúdo educativo. Bitcoin já está chegando ao seu último topo histórico. Para vocês terem ideia do poder do Bitcoin, pessoal, é ainda a cripto que tem muito espaço, que as pessoas falam muito de negociação. Então, para mim, é considerado poderoso chefão. Só para vocês terem ideia do poder do Bitcoin, desse mercado de cripto, a capitalização, em janeiro, era mais ou menos de 70%. Agora, a gente está falando aí numa média de 50%. Saiu notícias da China. China? Coloca aí na tela o que saiu que o pessoal ficou assustado. Coloca na tela. Bitcoin é banido na China. País proíbe todas as transações em criptomoedas. Mas será que essa notícia foi o término do Bitcoin? Pessoal, muitas empresas já investem em Bitcoin. E saiu lá na China. China, ok, tudo bem, mas o Bitcoin já é uma realidade no mundo todo. Olha essa notícia das empresas que já estão estudando Bitcoin. Quase 20 empresas listadas já detêm 6,5 bilhões de dólares em Bitcoins. Diz pesquisa. Em 2021, o que a gente viu? Muito, as criptomoedas, o Bitcoin. Quem que estava falando muito sobre isso? Utilizando Tesla e Mercado Livre. Agora, as empresas brasileiras, claro, numa proporção menor que nos Estados Unidos, algumas já estão se mexendo e também falando no Bitcoin. Bitcoin? Então é uma realidade, menino de ouro? É ou não é, Katoshino? É. É, claro que é. Agora, é importante. Coloca, por favor, menino de ouro, esse gráfico aí na tela. Olha o que ele mostra a média das últimas 200 semanas do preço do Bitcoin. E o preço dele atualmente. Então, com isso, você vai conseguir entender o quê? Qual é a tendência para o preço do Bitcoin. Mantenha aí o gráfico, olha só. Essa parte preta, pessoal, é a média do preço do Bitcoin nas últimas 200 semanas. Beleza? E essa linha colorida é o preço do Bitcoin no mesmo período. E como que vocês podem ver? Que o preço do Bitcoin está acima da sua média aí das últimas 200 semanas. Minas, volta para mim. Ou seja, mostra que o Bitcoin tem uma tendência de, ó, alta, menino de ouro. Uma tendência de valorização. São gráficos, são fatos que a gente traz aqui. E ainda a gente também trouxe o gráfico do modelo Stock to Flow do Bitcoin. A gente vai colocar para vocês. Mas antes, se você não sabe, meu amor, e não tem problema, o que é o Stock to Flow, a gente vai explicar para você. É um modelo que usa os dados conhecidos do Bitcoin para definir o preço da moeda, em SF. Tá, gente? É muito utilizado, funciona durante muitos anos aí para avaliar o Bitcoin. E esse modelo Stock to Flow tem dado certo aí nos últimos anos. Mas, menino de ouro, coloca esse gráfico para você também entender com mais clareza aí. Coloca aí. Olha lá, a linha branca está o modelo, tá? E na linha colorida é o preço do Bitcoin. Certo? Olha como o preço do Bitcoin tem acompanhado a linha branca, gente. E, olha só, aqui em 2021. Fica aí, presta atenção nesse grafo. O preço justo do Bitcoin é 100 mil dólares. E, no momento, a gente está abaixo. Volta para mim. Então, a gente coloca os gráficos que é para facilitar a vida das pessoas, né, Catochinho? Exatamente. Que é para facilitar a sua visão, meu amor. Então, segundo o modelo Stock to Flow, coloca aí na tela Stock to Flow, o Bitcoin está sendo negociado abaixo do valor que ele tem. Entendeu, menininho? Eu entendi. Ou seja, olha... Pessoal, agora tem que tomar cuidado. Cuidado aqui. Carol, mas você sempre fala disso. Eu vou falar mil vezes, porque agora nós estamos vivendo uma era das pirâmides, né, Catoch? Isso, mas... É um tal de usar Bitcoin, cripto, falar que tem renda, que vai ter a rentabilidade garantida. Meu amor, cuidado. Não existe rentabilidade garantida. Ó, abre o seu olho, fica aqui a dica. Carol, por onde investir? Eu, Carol, invisto pela Bitpreço. É uma das maiores exchanges aí da América Latina, tá, gente? Se você quer investir em Bitcoin, Ethereum, deixa aqui o link, Catochinho. Na descrição. Tá aí. Tá embaixo na descrição. Você clica, abre a sua conta gratuita. Abre a conta, é tranquilo, gente. Não demora nem 20 minutos. Você vai lá e começa a investir em Bitcoin. Carol, mas precisa você ter muito dinheiro? Não. Você pode começar com 30 reais, por exemplo. Vai devagar e vai lá conhecer. Detalhe, que é importante. Taxa zero. Isso que você ouviu. Taxa zero para compra e venda de Bitcoin. Foi as melhores taxas aí. Está entre as melhores taxas do mercado. Importante saber disso, né, Catochinho? Porque tem corretora que tem taxa alta. E o brasileiro quer pagar menos taxa. E eu te dou essa dica, ó. Piscadinha de olho. Agora, eu gosto de notícias. Por quê? Porque eu me baseio em argumentos. Contra fatos, não há argumentos. Pode pôr a frase de quem, Catochinho? Desconhecido. Desconhecido, já existe. Então, não é Dias Carol. Então, trouxe aqui mais uma notícia. Coloca na tela, menino de ouro. Criador do modelo de preços Stock to Flow do Bitcoin afirma que a segunda etapa do mercado de alta do Bitcoin já começou. Tem mais um detalhe, Catochinho. O halving acontece a cada quatro anos. É tipo Copa do Mundo. O que é halving? Menos criptomoedas. Eles fazem o quê? Abaixam a mineração. Menos moeda, menos Bitcoin no mercado. O que acontece? Sobe o preço. Qual foi o último halving que a gente teve? 11 de maio de 2020. Sabe quanto que valorizou naquela época o Bitcoin? 367%. And nós estamos aí esperando o próximo halving. Então, na minha visão, vai chegar longe. O negócio vai dar um boom. Entendeu, Catochinho? Você já investe em Bitcoin? Eu já. Sai a maluco. E são por esses motivos que eu, Carol, na minha visão, meu amor, vejo o Bitcoin como muito atrativo. E pra mim ele ainda é o poderoso chefão, tá? No mundo das criptomoedas. Carol, você investe em outras? Sim, mas continuo com o meu Bitcoin e não vou vender. E você, meu amor, coloca aqui embaixo. Você acredita que o Bitcoin vai chegar a quanto nesse ano ainda de 2021? Vamos colocar aí, Catochinho? A quanto vai chegar o Bitcoin em 2021? Queremos saber a opinião de vocês. Quem ganhar, quem acertar, ganha uma belíssima garrafa de vinho. Como vocês viram aqui, tem meus vinhos desse lado aqui da minha nova casa. Também vou deixar um card aqui. Solana. Tem sido muito falada. Tá na hora de comprar? Não sei. Vem aqui nesse card que eu falo da Solana. Assiste esse vídeo e vai estudar. E, meu amor, Vou ao Brasil. Fica com Deus. Um beijo de luz. Vai estudar. Quem investe o futuro agradece.